Salve pessoal, aqui é Rafa Barreiro, seu preparador vocal. Esse é o Canto do Zero, um canal de canto e de técnica vocal. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para não perder os vídeos que eu posto aqui no YouTube. Hoje eu quero fazer mais uma análise da Diana Ankudinova, essa cantora incrível. Tem uma playlist dela aqui no canal, se você é fã dela, pode procurar essa playlist e você vai ver muitas análises que eu já fiz dessa cantora. Ela vai fazer hoje para a gente aqui, eu combinei, liguei para ela e pedi para ela fazer uma música do Depeche Mode, que é Personal Jesus. A banda Depeche Mode é uma banda inglesa formada em 1980 e essa gravação, esse single Personal Jesus, que é muito famoso, foi gravado em 1989. É uma banda que influenciou outras tantas bandas de música eletrônica, de rock, de pop. É muito incrível o trabalho dessa banda e quero ver hoje a Diana Ankudinova fazer essa música, que é uma música icônica da música pop. Eu quero só ver isso aqui junto com vocês, ainda não assisti, quero ver juntinho com vocês. Vamos lá então, Diana Ankudinova! Vamos lá, Diana Ankudinova! Bom demais esse clima no começo, ela tem tudo para fazer um clima desse tão legal assim, meio soturno, meio sombrio com um arranjo. A música original é muito legal, o desempenho dessa banda é incrível, eles criaram, na verdade, um hit musical muito poderoso e estou adorando ver a Diana Ankudinova fazer esse cover. Muito legal, ela consegue usar bastante o espaço que ela tem descendo mais a laringe para essa voz dela ficar mais ainda velada, mais ainda sombria, mais escura, se a gente pode usar esse termo. E ela consegue fazer um pouquinho mais disso descendo aqui, olha só, a laringe, descendo um pouquinho mais a laringe, ela consegue ter esse som mais escuro. A gente já sabe aqui, porque aqui no canal a gente é fã da Diana Ankudinova, que ela tem essa pegada de mezzo-soprano com trauto muito forte na voz dela. Consegue fazer isso com uma naturalidade muito, 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 muito tranquila. Só que o resultado não é um resultado ruim, é um resultado maravilhoso, porque leva a gente a uma outra dimensão, porque os sons que ela consegue fazer são incríveis. Talvez seja a cantora mundialmente conhecida que consiga cantar nessa região grave de uma maneira bem legal e bem gostosa de ouvir. A gente já sabe quando você está todo alone, flash e bomba o telefone, levanta o receiver, eu vou fazer você acreditar. Texta, convite, põe-me a testa, diga-me a testa, diga-me a testa, diga-me a testa, diga-me a testa. E eu vou entregar agora, me desculpe. Agora ela já foi para a parte de cima da voz dela, ainda não é a região mais aguda que ela consegue cantar. Tem vídeos aqui no canal onde eu analiso ela cantando mais agudo que isso ainda. Muita gente acha que quem canta grave não tem agudo na voz. Isso na verdade é só um mito, ela tem agudo sim. Ela está cantando na parte médio aguda da voz dela, ainda não está totalmente no agudo que ela consegue. Ela fez dois climas bem diferentes, um clima bem soturno e pesado com a voz mais impostada. E agora mais leve para cima. Mesmo assim ela tem uma voz gravada ali, fazendo esse contraponto mais grave. Vocês ouvem essa voz bem embaixo ali que está acompanhando a voz dela. Sim! Sim! Pessoal, Jesus Yeah Someone to hear your prayers Someone who's there Reach out the Dutch pail Feeling a new one Holy Lord Fresh and born But the telephone Lift up the receiver Make a believer É bonita a voz dela nessa região de voz de cabeça, né? Se você também gosta dessa outra região Em que ela leva a voz mais pra cima Se você gosta, coloca aqui Eu acho muito bonito esse contraponto Muito feliz na voz dela Que ela consegue fazer com essas notas Bem escuras, bem graves E também fazendo a voz de cabeça Ela é incrível, ela é uma performer De primeira qualidade Gosta muito Teste de cabeça Put me to the test Pense de cabeça Tune into a compass I will deliver in all I'm forgiven Your own personal, Jesus Someone to hear your prayers Someone who cares Your own personal, personal, Jesus Someone to hear your prayers Someone who cares Yeah! Reach out the touch, man Reach out the train Yeah! Diana Kudinova Uau! Que coisa maravilhosa! Essa cantora já mora aqui no meu coração Já há algum tempo Porque comecei a gostar demais dela Quando fiz os primeiros vídeos Eu vi que estava fazendo já vários vídeos É uma menina ainda, é uma garota É uma cantora muito jovem Mas que canta com uma maturidade De uma cantora já bem madura Bem mais velha, ela consegue desempenhar muito bem Não só na performance, mas nas escolhas vocais que ela faz Acho muito lindo e tudo isso que ela tem na parte grave Mais profunda Mas ela consegue cantar incrivelmente bem Na parte de cima, na voz de cabeça E faz alguns iodels Faz uso de falsete também Eu gostei demais dessa versão do Depeche Mode Do Personal Jesus O que você achou? Coloca aqui Se você gosta também da banda Pode me sugerir alguma música Outra música para analisar Do Depeche Mode E também da Diana Kudinova E de outros cantores também Se você ainda não se inscreveu no canal Se inscreva no canal E a gente se vê na próxima análise Valeu Tchau 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 Tchau